Gente, olha só essa história. Há alguns meses, uma mulher procurou um homem que se identificou como tenente do Exército Brasileiro. Ele se disse oficial e também prometeu ajudar essa mulher a ingressar nas Forças Armadas. Até aí, nada de incomum. Só que ele pediu os documentos dessa mulher e meses depois veio a surpresa. Ele aplicou um golpe nessa mulher, comprou um veículo no nome dessa vítima e sumiu. Passados alguns meses, esse rapaz foi localizado. Foi identificado como Rodrigo Otávio da Silva Lacerda. E foi localizado já na Avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Colônia Terra Nova, aqui mesmo na zona norte de Manaus. A prisão dele só foi possível com a intervenção de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária. Esse homem se passava por militar do Exército e ainda tinha uma vasta ficha criminal, justamente, além de falsidade ideológica, também por aplicar golpes desse tipo. Aqui ao meu lado já está o sargento V. Nascimento, que foi quem conseguiu fazer o flagrante desse suspeito. Muita gente já reconhecia esse homem, inclusive ele era respeitado nas Forças Armadas ali, entrava com uma carta branca como se fosse de fato um militar. É, foi feito um inquérito, né? Um IP para verificar as situações do crime dele. Ele se apresentava como oficial do Exército e, diante dessa situação, alegava que tinha influência lá dentro da corporação, dentro das Forças Armadas e ajudaria as pessoas a ingressar nas Forças Armadas. Inclusive, não foi só essa senhora, ele continha um grupo. A senhora, ela participava de um grupo, onde ela e outras pessoas, né? Estavam lá. Ela não sabe até a veracidade das pessoas que estavam lá, quem fazia parte da quadrilha ou quem não era, né? Mas ele continha um grupo lá que envolvia várias pessoas. Tudo com a história de que auxiliariam elas a ingressar, né? Como oficial, lá dentro das Forças Armadas. Agora, o que chama atenção, né? O sargento é justamente a ousadia desse suspeito, né? Diante de uma corporação séria, como é o caso do Exército, né? Como é que foi a prisão dele lá na hora, no posto de combustível? Ele estava dentro do carro que ele comprou no nome dessa mulher. Positivo. Os familiares da senhora perceberam que ele tinha utilizado os dados que ela tinha fornecido para adentrar o... para tentar ingressar nas Forças Armadas. Então, ela utilizou esses dados e financiou um veículo para ele, né? E financiou o veículo. E, através desse veículo, os familiares dela conseguiram localizar os mesmos na rua Arquiteto José Henrique. E, diante disso, acionaram a polícia, né? Chegamos até o local, ele se apresentou como oficial. Mas foi verificado que, pô, ele precisou ser um oficial temporário, segundo ele falava oficial temporário, a carteira dele era indeterminada, né? Porque, dificilmente, um temporário vai ter uma carteira indeterminada. Então, conduzimos ele com as pessoas para a delegacia, para que o delegado fizesse os procedimentos legais. Agora, chegou na delegacia, o que foi descoberto? Que tinham outras vítimas dele lá, né? Ele já responde, em 2011, ele já fez, já lesou outras pessoas, né? E o delegado vai enviar todos os procedimentos feitos hoje, para o 18º, para o 18º, para verificar possíveis outras vítimas. A gente viu isso porque ele tinha um grupo de WhatsApp, né? Que ele oferecia vantagem, né? Oferecia vantagem para as pessoas conseguirem um dia ingressar no Exército. Através disso aí, é possível que possam encontrar outras vítimas desse cidadão. Pois é, o fato é que esse rapaz, conforme o sargento falou, foi encaminhado até o 6º Distrito Integrado de Polícia, que também é a central de flagrantes aqui da zona norte da cidade. Depois dos procedimentos, agora ele vai ficar à disposição da Justiça. E vai responder criminalmente pelos delitos de falsidade ideológica e também de estelionato. Obrigado. Obrigado.